Vamos lá, Power com a sua Asuri, Contra o Taip com o seu Teros, vamos lá, mais uma vez a Edmon Wiseland e, cara, eu vou dar meu palpite aqui, eu não tenho palpite na verdade, esse jogo aqui eu não sei exatamente o que pode levar a vontade. Eu só não dou palpite porque eu vou ser clubista e o cara que usa Asuri sempre merece ganhar, entendeu? Mas por personagem, eu diria que o Teros ganha, entendeu? Eu deveria ter imaginado, na verdade. Vamos lá, tá tendo aposta no chat? Exatamente, tá tendo aí o jogo da Tigreza, né? Opa, olha o side-air, tenta o side-air novamente, já vai entrando, downlight, ser, power, opa, pode tentar fechar uma finalização ali pra cima do Taip. Mas não conseguiu garantir esse vai pro Stab, acabou levando pro off-stage, neutral light novamente, já faz o troll, pressão, gc side light pra fechar estoque do Taip. Temos aí então vantagem do Power jogando com o melhor personagem do jogo, Asuri. Muito bem observado, o Power tá com uma certa vantagem sobre o Taip, mas com o Eteros eu não acho... Eita, eita! Começou a sequência ali de ataques ali do Power. Ele tá dando um spot dodge, cara. Fez dodge up agora, tá parecendo que são dodges verticais aí do Taip, conseguiu agora fazer um dodge in, vamos ver se o Power... Ele tá esperando, parece, pra fazer algum tech chase em cima do Taip, tá ligado? Pode explicar aí o que que é... Ele tá esperando o dodge do Taip pra responder de acordo com o dodge e garantir já fazer uma sequência true. Ó, ele esperou um pouco o dodge, tentou dar um downlight ali, mas como o Taip tá dando dodge up pra downlight, Talvez seja melhor o Power responder, ou pulando e dando recovery, ou talvez com o side-air. E eu só consigo trazer toda essa informação porque eu só jogo de Azuri. De resto, não entra tanto assim. Então, então vamos lá. O Power, eita, tentou ali o side-air, não conseguiu acertar o Taip. O Taip tá um pouco mais próximo do que o damage, o Power com a sua paciência divina, assim como a Luz, consegue... O downlight e recovery com o GC. Muito boa opção, o Power já consegue construir mais um pouco de vantagem em cima do Taip outra vez aqui. E vamos ver como é que vai se desenrolar, né? O Taip vai ter que jogar um pouco mais defensiva, porque o Power tá conseguindo acertar bastante ataque com a catar dele. Agora o Wesley mandou no chat que se o Power perder, ele dá dk. Agora o Taip tá tentando side-air, consegue a finalização. E temos aí que, cara, jogar contra a catar, o maior aliado da catar é os dodges do adversário, tá ligado? Deu um dodge errado, meu parceiro, vai ser punido bastante. Exatamente. E o Power agora com a sua sword, vai tentando conseguir espaço, acaba sendo punido ali pelo Taip. Não conseguiu punir aí esse GC do Taip, o Power. Tentou side-air, agora consegue o side-air. Vai tentando buscar a sua entrada. Deu trawlite, o Taip deu dodge up. Um pouco na diagonal direita, né? Ó, começou a pressão do Power contra o Taip no offstage. Ih, não deu muito certo ali. Cara, agora tem que buscar um downlight recovery, né? Um downlight set aí pra fazer pressão no offstage. Acho que o downlight recovery já deve garantir. Enquanto isso, Taip garantiu muito dano. Tá de teros, né? Já consegue levar pro vermelho. Foi pro der, recovery. Acabou não sendo punido. E é no downlight recovery que ele garante a finalização. Temos, então, um a zero para o melhor personagem do jogo. Quer dizer, para o Power com a sua Azuri. Ele... Eu fiquei atento a não ser clubista, mas... Mas... Não, não. Num confronto de Azuri e Teros, meu parceiro. Se a Azuri ganha, é quase assim... Quase um milagre ou uma habilidade absurda do usuário de Azuri. É, pior que é. Nessa situação, eu acho que é mesmo. Vamos lá. Game 2. Que isso, cara? Como assim, merda? Quem que tá de Spear? Como é que é? Ah, tá. Spear do Seattle. Entendi o assunto agora. Pode crer. Ah, Spear do Seattle é boa quando tá de Queen Knight. De resto. Temos aí Typhe pro Neutral Light. Olha o Neutral Light Recovery. Power. Tenta fazer sua entrada ali. Não consegue encaixar. Ótimo Neutral Light. Tenta puxar um Down Light. Side Air agora. Power. Meu Deus. Tentou puxar o Down Air. Power. Down Light insere do Typhe. Cara, a quantidade de dano que o Typhe já farmou em cima do Power. Power não conseguiu causar um approach correto. Acabou sendo finalizado. E a vantagem é totalmente do Typhe. É, o jogo tá muito diferente como foi da última partida. E começa a sequência. Meu Deus, o Typhe. O Typhe. Calma, Typhe. Que que é isso? A Hammer do Typhe tá mostrando aí pra que veio. E já consegue construir uma vantagem inteira em cima do Power. Tá vendo isso aí, né, cara? Rapaz. Tá complicado aí. O Power tá tentando o GP. Meu Deus. Não, Power. Caiu no conto. Caiu no conto. O conto do Hammer. Lendário. Conseguindo finalização aí com o Recovery. Typhe. Tá na vantagem. Isso, cara, nem precisa ser dito. Vantagem de duas stocks. Sendo que agora a primeira tá indo pro vermelho. A situação do Power fica desfavorável. Parece que perdeu um pouco do... Meu Deus do céu. Eu ia falar que o Power perdeu um pouco do poder da partida anterior. Mas agora o Typhe perdeu o poder de volta pro mapa. A partida tá favorecendo muito o Typhe dessa vez. Vamos ver se o Power tá conseguindo alguma estratégia aí contra o Typhe. Porque o Typhe tem um ataque de acerto muito grande. Principalmente com o ataque alto do Teros, né? Ele consegue fazer o jogo andar da maneira que ele gostaria. É, o Typhe fez questão de encurtar a vantagem ali pro Power. A vantagem que ele tinha. Agora o Power tem chance ali de aproveitar e talvez girar, né? Querendo ou não. É. Vamos ver como é que o jogo fez. Tenta o recovery, não conseguiu encaixar. Power tenta dar um air, mas é no downlight there que o Typhe garante. Pode ter errado ali no upstage. Não ter conseguido voltar, mas agora meu parceiro conseguiu finalizar. E fecha aí o 1 a 1, empato 7. Vamos seguindo para a terceira partida. Nossa, aquele recovery quando o Power tentou fazer o GP foi muito... Eu não esperava que o Typhe ia conseguir punir. Eu também não esperava que o Power ia descer tanto assim com aquele GP. Tô bem sincero. 3, 2, 1. É. Tô acompanhando então a terceira partida na tela. Esse é o terceiro confronto aí de Power e Typhe. E agora meu parceiro, vamos ver quem vai sair melhor. Começar de Catar pra mim já é um win. Não que seja vitória do Power, mas tipo assim, já é um ganho, tá ligado? Porque eu prefiro mil vezes começar de Catar de Azuri do que com a Sword. Opa, ótimo. Neutral Light. É porque depois você puxa a Sword pra finalização, tá ligado? E a Catar pra construção. Ótimo. Side Air, Typhe. Tá, Light Recovery. Tentou puxar o Side Air, não conseguiu encaixar. Power agora com a sua Sword. Tenta o Neutral Light. Foi pro Ser. Agora já vai tentar buscar ali uma finalização. Vai sendo pressionado no off-stage o Typhe. Será que ele vai perder todos os pulos? Acabou tomando o Neutral Light. Conseguiu pelo menos encostar no chão. Foi pro Recover. Neutral Air. Power fazendo a pressão. Acaba tomando o Side Light Enarmed do Typhe. Typhe vai tentar puxar o Neutral Light. Consegue agora. Já puxa pra um Troll. Mas o Power acaba não sendo acertado. Pune com o Neutral Light. Faz o Troll. Typhe tá voltando pro mapa. Volta agora. Tenta o Down Heavy. Não conseguiu encaixar. Na sequência. Olha o Troll do Power. Troll novamente. Vai tentar talvez um Neutral Air. Puxou agora. Puxou agora. Unarmed. Fica suor de novamente. Será que rola um Neutral Light? Temos. Finaliza aí então. Power. Garante então a primeira finalização. Mas muito close de perder essa primeira stock. Exatamente. O jogo tava muito equivalente ali. Meu Deus. Encaixa muito bem. É a lenda. A Suri. Tá conseguindo agora o Recover. Puxou pro Neutral Air. Na sequência. Power chegou pro Side Light. Não conseguiu encaixar. Foi pro Side Air. Vai buscando agora. Tem o Neutral Light. Cara. Por enquanto. Você viu que ele tentou uma Ridge. Doge. Doge vertical aí. Do Typhe. Quando ele deu o Down Light. Mas. Como o Typhe tava voltando. Eu acho que ele deu até Doge In. Pra não tomar aí aquele GP. Olha o Light Recovery. Bom. O Power já tá. Mais uma vez aí. Construindo uma vantagem que teve. Naquela primeira partida. E vamos ver como é que vai se desenrolar né. Vamos ver se o Typhe vai ficar um pouco mais na defensiva. Ou se o Power vai. Vai conseguir continuar. O plano dele né. E. 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 Vamos ver como é que vai ser essa partida cara. Porque eu realmente tô bem curioso. Como isso aqui vai. Vai acabar. Opa. Opa. Temos aí o Down Air. O Typhe já tá muito avariado. Quase sendo finalizado. O Power vai tentar buscar talvez algum recovery. Ou um Side Air mesmo. Já garante a finalização. Cara. Parece que o Power tá se adaptando. E agora ele quer buscar talvez alguma leitura com a Katar. Olha. Já fez a leitura. De dodinho. Foi pro Down Light. Foi pro Side Air agora. Acaba tomando o Neutral Light ali do Typhe. Power. Na sequência. Side Light. Dash Down Light. Buscou o Neutral Light. Acabou sendo punido. Vai seguindo pro Recovery. Neutral Light agora. Side Light. Caralho. Neutral Light do Power. É essa a questão. O Power sabe. O Power tem aquele. Aquela adaptação né. A adaptação do Power é. Não tem como. Não tem como. Você tem que mudar totalmente a gameplay. Pra você. Conseguir. Dar a volta né. Pela adaptação do Power. E dá pra ver. O quanto que ele. Que ele consegue saber. Exatamente. O que que o Typhe vai. Vai fazer. E como ele pode punir isso. Sim. E também uma coisa que o Typhe tá errando. Que é. Que tá sendo definitivo. Agora. O Power já consegue a finalização. Fecha 2 a 1. E agora vai se caminhando. Para o quarto jogo. O que que tá sendo definitivo. Muito. Mas muito mesmo. É que o. Propriamente dito. O Typhe. Ele tá repetindo. Algumas reações. Para a Down Light de Catarse. Para o Neutral Light. Alguns Dodds. Ele tá utilizando bastante. E no caso. Propriamente dito. Dodge Up. E o Dodge In. Tão sendo os Dodds mais utilizados aí. Pelo Typhe. Pelo que eu tenho visualizado. Caso eu tenha. Visualizado errado aí. Alguém do chat também pode falar. 2. 1. Bora que bora. Viora. Muito obrigado pela raid. Chegando com tudo. Trazendo os brabos. Para acompanhar. Aí. O nosso. Top 4. Se encaminhando. Onde temos. Power e Typhe. Para ver quem que vai garantir. O Top 4. Lembrando que ambos. Já garantiram. A premiação né. Do nosso. Top 5. Exatamente. Isso aqui. Tá muito interessante. Ver essa partida aqui. Tá dando que falar. O. O. Power e o Typhe. Então. Eita. Agora que eu percebi. O Typhe. Teve mudança de pique. Ele. Foi pro. Agora. Talvez. Um pouco mais. Rápido. Diga assim. É. Equivalência né. Com a. 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 Gameplay. Ele vai. Com a. Com a. Theme. E. dorta. As. Net. de Neutral Light e depois de Throne. No Throne não tem Clash, mas meio que ambos, no mesmo momento, foram mandados pra trás. O que aconteceu ali? Um GP? Opa, Neutral Light, sai de air, tenta o Down Light ali, power. Agora eu tenho que buscar uma finalização. Cara, a melhor finalização possível é um, ou um recovery mesmo, ou simplesmente uma Down Seed, cara, antes de tratar. É, exatamente. O Throne já tá construindo um pouco mais de vantagem. O Power Control consegue equivaler mais uma vez a partida. Vamos ver como é que vai ser, cara, porque cada partida o jogo vira de uma maneira totalmente diferente. Isso tem acontecido bastante desde que eu comecei aqui no bloco. A partida muda, tipo, muda de ponta cabeça de uma maneira muito abrupta, cara. É verdade. E o Typhus já tá conseguindo formar bastante dano em cima do Power. Dá dois estoques pra cada. Vamos ver se o Typhus vai conseguir continuar essa farm aí pra conseguir garantir aí o segundo estoque, né? É, agora o Power tá se mantendo. Tenta ali o seu Neutral Air. Acabou não conseguindo encaixar tanto dano assim, mas agora já consegue o recovery, faz pressão aérea, tá jogando o máximo que ele pode aí pra cima do Typhus. O Typhus tenta, algum side air, não consegue encaixar, sai de air novamente, vai fazendo a sua pressão. Agora o troll do Power pra tentar chegar perto. acaba sendo punido agora quando a Light ser e é finalizado. Tá na sua última estoque, porém o Typhus também tá muito avariado nessa segunda estoque e pode ser finalizado a qualquer momento. É isso que o Power busca. É. O Typhus já tá bastante próximo do que o damage ali, mas é questão do Power saber o horário certo de encaixar uma opção aí, dá um Light recovery de support ali, muito bem encaixado, cabeçudo, né? E o jogo começa a ficar igual outra vez. Com certeza. Agora o Power tá com essa Sword, tentou encaixar um Double Down Light, não foi agora, tentou neutral air, já faz um troll, busca a Sword novamente, parece que ele tá optando, querendo ou não, pela Sword, tanto é que ele até trocou a Catarse pela Sword. Foi pro neutral light, agora pro side air, vai tentando fazer fazer o seu approach, consegue um ótimo down air, double down air, pro neutral light mais uma vez, e quanto o Typhus vai sendo jogado pro stage, tá jogando na paz do neutral light, até tentar fechar uma finalização, e é esse neutro que pode tá garantindo não só o jogo, quanto o set do Power. Gente, começa a construir a tensão de endgame aqui, talvez seja decisiva pro Power, talvez uma virada pro Typhus. Um troll! É, ele tomou primeiro o side air, depois o troll, aí não tinha mais jeito, não voltava. Temos aí então, o 3 a 1 de Power. Parece que dessa vez, o Wesley não vai precisar da DK. tá rejecting? É, ele tárewsido, se dizia, E aí 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 E aí